Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Itaici e eu vim aqui dar mais uma dica de games criativos para vocês e esse daqui não é um game, apenas é um site que tem um curso gratuito, totalmente gratuito feito baseado no documentário do Imagineers da Disney. Você já viu esse documentário do Imagineers? Você sabe o que são Imagineers? São engenheiros que trabalham com a imaginação, com a criatividade dentro da Disney e constroem aqueles parques temáticos super legais que todas as crianças do mundo inteiro gostam de ir para lá e brincar. Mas o que é legal não é só apenas os parques, mas que tem toda uma estrutura e também todo um processo criativo para construir esses parques que são baseados em fantasias e histórias de contos de fadas. Então isso é muito legal porque eles conseguiram condensar todo esse processo criativo dentro desse curso para a criança. Então é realmente tipo Imagineer Inbox, colocando tudo dentro de uma caixinha para a gente fazer com as nossas crianças em casa. Principalmente nesse período que as crianças estão bastante em casa, então é super legal porque é todo um processo para a gente construir um mundo que a criança possa usar a imaginação e criar um mundo que ela mesma inventou. Então é isso, olha que legal pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos entrar aqui no site e esse site aqui, ele é... Aqui ó, eu vou colocar aqui na descrição para você também acessar. Ele é da Khan Academy e quando você entrar, às vezes ele vai estar em inglês, mas você procura, né? É toda a linguagem em português e é super fácil de você estar acessando e vendo com a sua criança. A gente recomenda principalmente para a criança mais velha, que não só sobre ler e escrever, mas também que vai se interessar por algo mais complexo, mais elaborado. Então isso que é legal porque a gente acaba passando, vendo alguns vídeos e passando por todo esse processo até a construção desse mundo imaginário. Então aqui a gente vai ver um pouco, tipo, sobre o curso, né? E também ele é como se fosse um curso cheio de vídeos, que também tem legendas. Então se a criança, ela pode... a gente pode, tipo, ajudar as crianças mostrando um pouco aqui na legenda e eles vão falar um pouquinho sobre o processo de criação. O que é legal, pessoal? Então assim, a aula 1, construa o seu próprio mundo. Então tem uns exercícios, tipo, como vai ser o mundo que você vai construir? Qual que vai ser o tema? E a gente, meu, aqui em casa, né? Com a Ana, com o Dani, a gente também está fazendo esse processo. A gente já aqui estava pensando, a gente tem um tema aqui sugerido de trazer o mundo um pouco dos games, que a criançada está mergulhada muito nos games virtuais, o PKXD ou Roblox. Você joga PKXD ou Roblox? Põe aí no comentário que a gente também quer saber se você gosta. E a gente está tentando pensar, se inspirar nisso e trazer para o mundo real e construir uma cidade desse PKXD ou Roblox. Então qual que vai ser a temática da sua história, do seu mundo? Depois a gente vai desenhar as paisagens, as plantas. Aqui tem todo tipo, como que você... Aqui quais são os sons que vão ter nesse lugar, os cheiros, os sabores. Na aula 2, construa suas próprias atrações. Aqui também a gente tem toda a questão, tipo, vai ter alguma coisa legal, tipo radical. Pode tomar, sei lá, uma pista de carrinhos, uma montanha russa. E o mais legal daqui, que a Ana adora, né? Que a gente já fez todo esse curso aqui, é que tem um simulador que você pode pensar qual que vai ser o percurso dessa montanha russa. Olha que legal aqui, galera. Ó, aqui está o simulador. Aí você aqui vai, tipo, construir. Clicando aqui. Vai, 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 vai. Vai, ó, e dá uma curva e vai. Ai, meu Deus, não, volta, volta, volta. E, nossa, vai ser muito radical, essa montanha russa, galera, ó. Ó, meu Deus, vai bater, vai bater. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. E, 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 e. Ai, meu Deus do céu. Não, não está dando certo esse negócio aqui, esse percurso aqui, tá? E chegou! Muito bom! Então, essa daqui vai ser o meu percurso. E aí, o legal é que você pode colocar aqui no room. E, tcharararãs. Vai começar 5, 4, 3, 2, 1, play! E vai sair os carrinhos da minha montanha russa para o meu parque temático. E, uau, 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 uau. E olha que legal aqui, ó. Aqui eles fizeram assim, ó. Quanta capacidade no carro de 20 pessoas. Quantas, ó, intervalos. Muito legal. Então, tem todo tipo uma, um projeto. Além de toda a questão criativa, você também vai estar trabalhando com a questão de criar um projeto, de trabalhar realmente como se fosse um engenheiro, né? E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Então, você pode estar trabalhando com esse simulador. Além disso, do parque, você também pode estar criando seus próprios personagens. Então, quem vai ser os personagens? Quem que vai estar dentro dessa cidade? Os figurinos? E também tem um negócio bem legal aqui que a Ana adora. adorou também brincar. Que foi você usar o simulador aqui de fazer o personagem. Porque todos os personagens, às vezes, dentro de um parque temático, como lá no Imagineer na Disney, eles usam a robótica. Então, são robôs por dentro, que fazem todo tipo um movimento. e por fora tem toda uma arte de... parece pele, tem um figurino. Eles falam, eles piscam, mas no fundo são robôs que são controlados por comandos, como esse daqui, tá vendo? Você abaixa aqui, ele abaixa a expressão. Aí ele subiu e desceu. Ah, que da hora! Vamos ver como que ficou, galera? Ó, aperta aqui no play. E a gente pode construir uma sequência de movimentos que vai fazer com que ele se movimente e aconteça alguma coisa lá na cena. Olha que legal! E tudo isso existe de verdade. A gente, como criança, pode estar fazendo isso na nossa casa. E tipo, sendo um pouquinho de engenheiro que usa muito a imaginação. Na verdade, e a criatividade. Então é muito legal, galera. É isso. Esse daqui é o Imagineer in a Box. E eu queria saber se vocês querem que a gente construa a nossa maquete, porque agora a gente fez todo um projeto, a gente já tem toda uma ideia na cabeça fazendo esse curso. Se você quiser que a gente construa uma maquete desse projeto que a gente realizou aqui no Imagineer, coloque aí nos comentários. E a gente vai fazer se você quiser. E tiver bastante comentário aí pra gente se empolgar pra fazer esse vídeo. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa ideia. Se você fizer esse projeto, fizer com a sua criança e ficar super legal, por favor, compartilhe com a gente nas redes sociais. A gente vai adorar, amar ver o seu projeto. E também coloque seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo com a galera pra gente também espalhar muita criatividade e também estar junto aí nesse período e também dentro de casa trabalhando e pondo a mão na massa. Tá bom? Muito obrigada. Espero vocês aí no próximo vídeo. E vamos lá. Vem com a gente aí colocar a mão na massa. Beijão! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend